Get wet with me para o primeiro dia na pós-graduação da FAP. Escolhi minha camisa da Capitólio, uma camisa especial para um dia especial. Minha calça rasgada e minha jaqueta Faria Limbra, né? Que tem que estar no traje, a gente tem que estar igual ao pessoal. Como acessório, eu escolhi meu relógio, né? Meu Samsung Galaxy Watch, bem nice. Minhas minhas coloridas e meu Vans, porque a gente é publicitário, né? Então tem que estar no traje. Aqui eu comecei a arrumar minha bolsa. Então peguei meu notebook, meu caderno e lógico, né? Meu carregador, porque a gente não pode ficar sem carregador o dia todo. Quem vai levar a gente para essa aventura, lógico, que é a monstra da Celi, né? Então, entrei no carro e já peguei aquele trânsito da Marginal, né? Nesse dia até que estava suave. Mas, como sempre, trânsito, trânsito, trânsito. Aqui eu cheguei no trabalho, comecei a trabalhar um pouco, né? Já muito ansioso. O dia passou tão rápido que eu nem vi. Tchau, trabalho. Pegamos a Celi e fomos também para a FAP. Trânsito aqui. Chegamos na FAP. Olha a coisa linda. Eu mega ansioso. Eu me perdi, lógico, né? A faculdade é gigantesca, cara. E a coisa mais linda. Olha essa praça aqui. Muito legal, velho. Muito boa mesmo. Aqui eu gravei um pouquinho. Esse aqui é o museu que tem dentro da FAP. E eu tomando café, olhando para esse museu incrível. Olha que coisa mais linda, velho. Olha que vista. Eu amei esse lugar. E olha a lousa da sala de aula. Muito legal, né, cara? Muito tecnológico. Adorei a estrutura. E eu dando tchau. Obrigado por mais um dia, FAP. Até amanhã. FAP. Obrigado.